Um pedaço de papel com o meu irmão levou junto com o pastor Elétrio na quentinha pra ali com o rei. E eu peguei o meu pai Jesus por fé, Jesus. Eu peguei caro na vida e me peguei com o pastor Samuel. Eu peguei caro na 59 em Castinha. Eu peguei 26 anos, 26 anos em homogêneo. Pagando preço, chorando, chegando. Mas eu peguei ninguém, porque é pregador. Ali eu ouvi milagre. Ali eu ouvi um homem que estava idético. Troqueando o pastor Elétrio em cima da comarca, o pastor Elétrio estava. Outro cheiro, ninguém conseguia, eu levava ele pra visita, carregando ele junto com os irmãos, o pastor Elétrio. Certa vez eu morreu de uma alugada, Deus falou pra mim o sábio e eu levanta. Eu morro, eu vivo, 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 eu vivo. Eu vivo, 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 eu vivo Aí eu estudei, terminei meu segundo grau, aí dentro do pastor Demetrio, fiz o curso de Teologia durante dois anos, bacharel da Grêmio Batista da Terra, aí eu fiz duas provas, duas faculdades, ia fazer agora na UERJ, o diabo pensou, bastou que era mais vergonha, mas era para a glória de Deus, pregador. Só no primeiro ano, em 45 anos, bastou que era Jesus, e muitos lábios, e com a tremenda e eu chorando, no primeiro ano eu orava, bastou que era de 100 horas, por dia, pregador, eu orava, eu chorava, e toda vez que eu tentava ir na mulher, a gente tinha que ir a falar, ela falava, é hoje, eu ficava sábado, madrugada, olhando Jesus, quando eu vou poder estar ali de novo, para adorar para o meu ser? Não, mas antes, bastou Demetrio, vou orar só no começo, não porém, que Deus me deu, bastou Demetrio, quando eu pensava no Senhor, aleluia, só um pedaço, só um começo, não, Deus fez, foi a tremenda, e os seus apóstolos, o meu bastou, quando eu errei, nunca me abandonou, bastou Demetrio, uma vez ele mandou o meu irmão falar, até o meu irmão, entrou com o meu irmão Paulo dentro do carro, ele mandou, ele mandou perguntar uma coisa, falou, Isabel, pergunta para o Samuel, o que seria de Daniel, se não fosse a Gova? Pergunta de José, o que seria de José, se não fosse a prisão? Pergunta para ele, o que seria de Sadat, que Deus acabei de negro, se não fosse a Conalha? Pergunta, se ele vai saber responder. Eu vou ali, assim, pensa que Jesus está ali em pé, só um pouquinho, já vou encerrar. Então, o mua ré, meu funcionário, meu irmão e a fraca, nas suas obras de igreja, as contas de Vitão, os homens de Deus, os homens de Deus, que eu conheço, nesse lugar, e o amigo ali, o Evangelista Eduardo, estava desviado, eu nem comprando a vida dele, Deus falou com o Eduardo, falou, Eduardo, quando tu voltar para vir, eu tiro o Samuel de lá Quando o Eduardo faz uma semana, faz um voto com Deus, fala assim, eu vou voltar Eu vou voltar, Senhor Mas eu quero um sinal Tira o Samuel de lá Tu sei o que Deus fez, ele sai na terra Que Deus te manda e ele me dá de volta para Jesus A gente vai te dar de volta A palavra cantará, a palavra de Deus está na irmã Eu hoje disse, muito bom, que eu vou orar com o suco de reino, eu vi, eu disse o meu O que é que o missionário tem? O que é que o missionário tem? O que é que o missionário tem? Ele tem seu nome e vai para o céu O que é que o missionário tem? Ele tem nossa morte e vai para o céu O que é que o missionário tem?